Olá pessoal da TVDN, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os filmes que vão estrear essa semana aqui em Fortaleza. A principal estreia é o blockbuster Assassin's Creed, que é baseado no jogo de videogame que é mundialmente famoso. Como protagonista temos o ator Michael Fassbender, que vai descobrir que tem alguma relação com assassinos no passado. Então ele passa a reviver essas aventuras dos seus ancestrais. O filme também tem a participação de dois Oscarizados, que é a Marion Cotillard e o Jeremy Irons. Where am I? At 6pm yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. A segunda estreia da semana é a comédia nacional Eu Fico Louco, que ela é protagonizada pelo youtuber Christian Figueiredo. Ele tem quase 7 milhões de seguidores no YouTube e ele decidiu contar um pouco da sua trajetória desde o anonimato até a fama. Tá falando sério que mais de mil pessoas quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? A história do Luzer, que virou fenômeno. Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal. Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Uma novidade também pra essa semana é a pré-estreia do romance musical La La Land, Cantando Estações. Ele acabou de vencer 7 estatuetas no Globo de Ouro e só vai estrear oficialmente no dia 19. Mas alguns cinemas locais já colocaram esse filme em pré-estreia. Então ele é protagonizado pelo Ryan Gosling, pela Amistone, e é do mesmo diretor do filme We Plashed, Em Busca da Perfeição. É bem estranho que nós continuamos a correr em um outro. Talvez isso significa algo. Eu confio. Sim, eu não acredito. Você poderia apenas escrever suas próprias rolas, escrever algo que é tão interessante como você é. O que você vai fazer? Eu tenho meu próprio clube. Isso vai acontecer cada vez? Eu acho que sim. O La La Land é um dos principais filmes dessa temporada de premiação e está bastante cotado para o Oscar, que acontece em fevereiro. Ele promete misturar um pouco da nostalgia dos musicais e bastante romance. E a dica final é a mostra retrospectiva e expectativa do cinema do Dragão do Mar, que vai apresentar 85 filmes em 99 sessões a partir dessa quinta-feira, dia 12, até o dia 25 de janeiro. Então, se você quer rever alguns filmes que estrearam ano passado e não conseguiu ver nas telas grandes, ou antecipar os filmes que vão estrear em 2017, chega lá no Dragão, que tem bastante coisa boa. Tchau, tchau.